Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nesta aqui nós vamos ver outro código da MIMA. Esse daqui é o código de MIMA para a administração de recursos de terceiros. Então eu vou ter que dividir essa aula em algumas porque o conteúdo dele é bastante amplo. A MIMA cobra bastante coisa desse código aqui. De novo, é aquele tipo de aula que é mais legislação, é mais regulação, né? O que está lá expresso no código, então é mais conceitual do que prático. Mas a gente tem que passar por esses pontos porque a MIMA cobra da gente. Esse código aqui é utilizado para autorregular a atividade de fundo de investimento. Ele foi editado em 2018 e foi fruto da união de outros dois códigos que já existiam. O código MIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Gestão de Patrimônio no Mercado Doméstico e o código de fundos. Ou seja, esses dois códigos aqui, essa extensão aqui e esse outro aqui, se uniram e criaram o chamado Código MIMA de Regulação e Melhores Práticas para a administração de recursos de terceiros. Isso em 2018. Bom, quais são os objetivos e a abrangência desse código? O principal objetivo do código é estabelecer parâmetros e regras pelos quais a atividade de administração de recursos de terceiros deve se pautar. Daí vai visando o quê, né? O que se pretende atingir aqui. Porque o objetivo é estabelecer parâmetros e regras. A manutenção dos mais elevados padrões éticos e a institucionalização de práticas equitativas no mercado financeiro de capitais. A concorrência legal, a padronização de seus procedimentos, a maior qualidade e disponibilidade de informações, especialmente por meio de envio de dados pelas instituições participantes da MIMA. A elevação dos padrões fiduciários e a promoção de melhores práticas de mercado. Então, é aquela ideia geral dos outros códigos que nós já estudamos da MIMA. Tem que ter aí transparência, tem que ter concorrência leal, tem que ter práticas equitativas de mercado, tem que estimular a concorrência. São princípios, são objetivos que já existem em outros códigos. Para atingir esses objetivos, o código disciplina as ações de todos que desejam a ele aderir, bem como os associados a MIMA. Então, quando ele fala todos que desejam a ele aderir, e quando ele fala associados a MIMA, esses dois aqui, eles são chamados de instituições participantes. Nós já vimos isso também, né? Que as instituições participantes são os associados a MIMA, ou então aqueles que não são associados, mas que aderiram a algum dos códigos. Bom, ele então disciplina as ações de quem? Desse pessoal aqui, das instituições participantes, que desempenham o exercício profissional de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros, ou então gestão de patrimônio financeiro de veículos de investimento. A administração fiduciária é o administrador. Até vou colocar aqui do lado, tá? Aqui são os dois principais que é nosso, no fundo de investimento. O administrador e o gestor dos fundos de investimento. Ficou feio esse gestor. Gestor. Então, é isso. Além disso, as regras desse código também devem ser observadas por todos os integrantes do conglomerado ou grupo econômico das instituições participantes que estejam autorizados a operar no Brasil, executando alguma dessas atividades. Administrador, gestor, ou então gestor de veículos de investimento. Que daí é mais amplo, né? Não só o fundo. Não obstante, em alguns casos a MIMA dispensa a observação das disposições que contam nesse código aqui. Quando se tratar de clube de investimento ou gestor de recursos de terceiros, cuja instituição tenha sido dispensada nos termos dessa resolução. Precisa saber o que está disposto nessa resolução? Não precisa, pessoal, porque a MIMA não colga essa resolução na nossa prova. Basta saber aí que alguns gestores, eles não precisam observar o código. Também, gestores de recursos de terceiros, pessoa física. Quando for um gestor de recursos de terceiros, mas ele for pessoa jurídica, via de regra, ele deve observar aqui. Se ele for pessoa física, não. Não precisa observar. Os fundos de investimento cujo patrimônio líquido seja composto exclusivamente por recursos próprios do gestor de recursos ou, no caso de instituições financeiras, de seu conglomerado ou grupo econômico, de acordo com a dispensa concedida pelo regulador a cada instituição. Bom, agora a respeito dos princípios gerais de condutas. Os princípios gerais expressos no código são declarações de deveres a serem observados pelas instituições participantes em relação às atividades de administração fiduciária. De novo, é o administrador. E gestão de recursos de terceiros, é o gestor. Então, eles têm que observar isso daqui. Eles têm que exercer suas atividades com boa fé, transparência, inteligência e lealdade. Até que igual. Eles vão ter que cumprir todas as suas obrigações devendo empregar no exercício de sua atividade. Cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar a administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que vêm acometendo. Ele tem que tratar, então, o dinheiro do cliente dele como se fosse o próprio dinheiro dele quando ele estiver fazendo a administração fiduciária ou, então, a gestão dos recursos. Evitar qualquer práticas que infringam e estejam em conflito com as regras e princípios e adotar condutas compatíveis com os princípios da idoneidade moral e profissional. Mas tem mais ainda. Evitar práticas que possam prejudicar a administração de recursos de terceiros e evitar os melhores esforços para que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas à administração atuem com imparcialidade e conheçam o código de ética da instituição participante e também as normas aplicáveis à sua atividade. E identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse e evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os investidores. Tem mais dois ainda para terminar. Desempenhar suas retribuições buscando atender os objetivos descritos nos documentos de veículos de investimento e na regulação de vigor. Transferir ao veículo de investimento qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição, como administrador ou gestor. O veículo de investimento aqui entendo como um fundo de investimento. Transferir ao fundo de investimento qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar. Tanto a inexistência ou insuficiência de regras e procedimentos quanto ele não está exercendo esses princípios aqui de maneira suficiente ou então ele não tem implementado isso daqui ou implementou de maneira inadequada vão ser considerados descumprimentos aos princípios. Assim, as instituições participantes devem se empenhar para que esses princípios sejam devidamente estabelecidos. Os fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam mais de 95% do seu patrimônio em um único fundo estão vendados de utilizar qualquer instituto jurídico ou estrutura de produto cuja aplicação econômica resulte em desconto, abatimento ou redução artificial da taxa de administração performance e qualquer outra taxa que venha a ser cobrada. Então é uma regra específica a respeito dos fundos de investimento ou então dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. E agora a gente vai equipar as regras e procedimentos mas eu vou fazer um corte nessa aula para não alongar muito. A gente aí já continua na sequência.